Oi amigo, estamos aqui para transmitir a você um sentido maior de esperança, de fé, de certeza em dias melhores que sem dúvida alguma virão. Estamos passando por esse processo também para podermos fazer uma auto-reflexão, percebermos e sentirmos aonde teremos que mudar para nos tornarmos criaturas melhores. Vamos fazer isso todos os dias, um pensamento positivo, aproveitando a nossa fé em Deus, uma força maior para que nós possamos superar esse instante. Receba nosso carinho, nossa solidariedade, ninguém está só, ninguém carrega um peso além da sua força, então confie na sua força interior de superação de todas as dificuldades. Elas estão aí sim, mas você tem força para encontrar novos caminhos, para superar, se tornar uma pessoa melhor e enfrentar, continuar, seguir adiante com força, fé, esperança, energia do bem, com a nossa solidariedade, estamos juntos e vamos passar juntos por isso, saíremos dessa melhores em todos os sentidos. É isso que desejamos transmitir para você, essa força, essa vontade de superação. Nós estamos com você, que não está tendo a paciência necessária por vários motivos, entendemos esses motivos, mas queremos eliminá-los para que você tenha segurança, firmeza e não perca jamais a sua fé em dias melhores. Receba nosso amor, nosso carinho, agora e sempre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.